Música Avião com Marília Mendonça fez movimentos estranhos antes de cair Sim pessoal, essa notícia aí chegou agora como bomba certo Pois depois do falecimento dela foi investigado, foi apurado os fatos, o que é que tem acontecido ali tá E daí foi apurado o seguinte pessoal O corpo de bombeiro militar de Minas Gerais informou que ocorreu essa queda É desse avião de pequeno porte tá Por falta de pequenos detalhes, consertos, ajustes Que fez acontecer assim o acidente da Marília Mendonça e ela acabou não resistindo tá E com isso, com esses detalhes que não foram revisados, ajustados, consertados Os movimentos do avião foram estranhos e ele acabou caindo e ninguém resistiu Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo pra vocês Agora antes de eu finalizar deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar, tu teria coragem de andar num avião desse? Pois não é a primeira vez que um artista passa por um acidente gravíssimo desse Onde fica em estado de cama ou até mesmo a pessoa falece tá Não é a primeira vez, certo? Então baseado nisso você teria coragem? Comentem aí pra mim que eu quero saber, tô curiosa tá E é isso, até breve